Olá pessoal, estou aqui com o Robismar, com uma pessoa muito idústica, o Jesus, o Alex, né? Vai estar vindo surpresa aí, mas o Robismar tem um recado de suma importância, na qual Jesus com certeza precisa. Pessoal, estamos aqui em frente ao Abrigo Franselmo, com o nosso Jesus, o Alex, né? Vai vir novidades, a gente sabe das novidades que vão vir, muitas coisas bonitas, né? Mostrando um pouquinho da nossa cidade, mas eu estou aqui para falar um pouquinho hoje sobre o carneiro do Abrigo Franselmo. Nós lançamos no último dia 7 e os vendedores estão na rua. Vamos fazer um acordo nós dois? Você vai adotar um residente. Todas as vezes que você olhe para o carnê, você imagina estar adotando, apadreando o nosso residente. E através desse serviço que vocês estão fazendo, dessa ajuda que vocês estão fazendo com o carnê, vocês vão ajudar a também administrar o nosso Abrigo, onde que é a casa dos nossos residentes, dos nossos grandes velhinhos da nossa cidade. Jesus abençoe todos vocês com essa missão aí que acabaram de receber. Ah, né? Lembrando que é uma missão extremamente importante e é de responsabilidade de todos. Beleza? Até mais, até a próxima. Tchau. 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 Amém.